Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. Tu sabe o que RTR significa? Ready to rock! Pronto pra detonar! Não eu detonar o carro, o carro tá pronto pra detonar, meu. Olha que nave, velho. Que mustangão top. E aí, gurizada? Aqui é o Sprite. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 7. Aqui no canal, o Sprite tá pilotando no volante. No Logitech G29, com o volante de fórmula, né? O SWE29. E saiu essa semana um pacote de carros gratuitos. Tanto no Forza Motorsport 7, como no Forza Horizon 4. São aqueles carros de holofote, né? Todo mês vem alguns carros gratuitos. Vieram três carros novos da RTR, né? Preparador, assim, faz esses carros com rodas diferentes, com um body kit, ó. Pode ver que tem uns paralamas alargados e tal. Os outros dois irmãozinhos que vieram, os outros dois mustangs, são mais fortes e são bem pra drift. Esse aqui é o mais comportado de todos. Nós vamos pilotar aqui em Laguna Seca, pista favorita do Espitão, na casa do Mustang, né? Nos Estados Unidos. Espitão de volante pilotando junto com vocês, curtindo aqui o Mustang RTR Spec 5. Então, fica ligado. É isso aí, galera. SP5, eu acho que é Spec 5. Vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo. Um deles é do site da própria RTR, né? Que mostra os Mustangs, até mostra outras versões, né? Spec 1, Spec 2 e tal. E vou deixar também o trailer desse pacote de carros aí gratuitamente. Se tu joga o Forza Horizon 4 ou o Forza Motorsport 7, baixa aí e vai curtir os carros, cara. Eu, como você sabe que eu não sou pró no Drift, eu resolvi pegar o mais simples pra correr aqui em Laguna, né? Pra gente fazer realmente uma corrida, galera. Aí, ó, as rodas RTR aqui nos detalhes. Vamos abrir o carro. Mustang na soleira. Eu acho que no interior não tem muita modificação, talvez ali no centro do painel. RTR no porta-mala, ali no carpete, né? Do porta-mala, né? Vamos ver aqui de motor. O 5.0, que ele já tem originalmente, a barra antitorção do GT, né? É um Mustangão GT, só que personalizado. Muito fera. Vamos voltar aqui, galera. Eu tô bem preocupado com relação ao nosso... Botei quatro voltas, 3,6 km. Quanto metros em Laguna, né? Eu tô preocupado com a posição que nós vamos sair no grid, cara? Porque o nosso carro é classe A. 673. Vamos sair em vigésimo segundo. Lasca! Todos os outros são 675, ó. Mustang, Challenger. Nossa, que mercedão, hein? C63, olha. Camaro, só tem nave, velho. Vamos largar lá atrás porque o nosso carro é 673. Não tem problema, galera. E ali tá ele, ó. Ford Mustang S5. Por isso que é Spec 5, né? Spec 5, né? Não! Não tem que voltar ao menu principal, nada. Eu quero vir aqui, ó. Galera, o nível de dificuldade é profissional, como sempre. Coloquei câmbio manual na borboleta. ABS. Estamos com o ABS ativado. Vou deixar a flechinha do mouse lá. Vamos ouvir. Era pra falar alto, Mustang. Não era pra me deixar surdo, meu. Vamos lá pra dentro. Olha a galerinha. Olha a galerinha. Olha a galerinha com medo de fazer a primeira curva. Bora, galera. É lá embaixo. É lá embaixo, é a segunda marcha. Vamos na fé, irmão. Uh! Tamo vivo. Tamo no capricho. Do capricho. Achei que o Jaguar ia fazer fechada. Mais freado, né? Uou. Primeiras impressões é que o carro é realmente um chumbo. Nossa, minha cadeira tá solta, velho. Minha cadeira tava solta, galera. Uou. Uou. Nossa senhora, encontrei um cantinho pra passar ali. Pesadão. Tração traseira. Muscle car. O que eu posso dizer pra vocês, velho? A tendência dele escapar de traseira é gigante. Por isso que a RTR fez esses carros aqui pra drift, né? Tá aí a lógica. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Gosta dos pitão? Clica no dedão, velho. Cara, eu tô tão concentrado aqui, saindo lá de trás, que eu nem tinha falado isso. Like no vídeo, sempre muito importante. Oi! Filho da mãe. Like no vídeo, te inscreve no canal. Se tu ainda não for inscrito, se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos, galera. Bora, bora, bora lá. Bora ajudar. Nono. Qual é o nosso objetivo hoje, velho? Eu acho que... Pode ou é complicado, né? Opa! Olha o pessoal barbeiriano, filho. Caramba, velho. Não basta barbeiriar, tem que empurrar o espitão aqui, né? Caramba, ele tá me empurrando, velho. Me solta, cara. É muita paixão, velho. Sai, depois da corrida eu te dou um autógrafo, filho. Ha, ha, ha! Caramba! Vamos ver se a gente consegue... Eu queria ver se ficaríamos pelo menos até quinto. Não sei se vai dar, galera. Ainda mais errando desse jeito. Ah, vigésimo segundo está aí. Mas tá, vamos lá. Vamos curtir. Rupa perfeita. Nossa, tive que dar uma segurada. Viu como ele tem força, mano? Quando tu passa ali uma... Uma quarta marcha, uma quinta marcha, tu percebe que... Carros com motores mais fracos, é... Quando tu passa a marcha, ele dá... Ele dá uma murchada. Aqui não, velho. Aqui, cada marcha que tu passa, parece que ele... É mais... Ó. Sabe, tu sente o torque, velho. Só vai. O giro não... O giro não dá aquela caída, sabe? É realmente muita força. Opa. Esse entrado vai tentar buscar os caras ali, mano. Vamos acertar essa primeira curva aqui. A lá de cima. Se bobear na descida da curva sacarrolha, a gente consegue dar uma chegada naquele cara ali. Ah, errei aqui. Errei não, né? Não podia ter feito bem melhor, né? Boa curva, mas podia ter sido muito melhor. Aqui também não fiz bem. Olha lá. Se eu tivesse acertado essas duas aqui... Dava pra ter chegado um pouco no amiguinho lá. Mesmo assim, parece que eu avistei ele. Dava perfeita, boa. Mesmo errando aquelas duas aí... Dava perfeita. Não digo errar, mas... Podia ter feito melhor. É outro humano, né? Outro Mustang ali. Olha esse painel, velho. Coisa linda, velho. Vou tentar papar isso aí. Pô, damos uma última volta já, velho. Eu gosto tanto de Laguna que eu podia ficar o dia todo andando aqui, velho. É muito torto. Agora acho que fiz melhor um pouquinho... Ah, não precisava ter dado aquela comidinha na areia ali, filho. Não, 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 não. Ai. Deu uma arranhada. Eu queria papar o irmão aí, pelo menos, ó. Ah, esse aí vai levar a papada do espetáculo. Oi. Tomou. Ah, é um Shelby esse. Te prepara. Prepara o coraçãozinho que tu vai ser papado pelo espetáculo. Uou. Tá certo que eu dei uma espalhada. Ah, não precisa ficar me arranhando também. Ó o Shelby, velho. Ó o Shelby, velho. Não. 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 Filho de um cara. O Shelby me ganhou por... Ainda foi parar na areia lá. O cara me ganhou pela cobra, velho. Me ganhou pela cobra. Tem a... O meu tem o RTR na frente. O Mustang normal teria o cavalo, né? Obviamente o Mustang. E o Shelby tem a cobrinha ali. Pela cobrinha o cara me ganhou, velho. O cara tinha a cobra maior que é do espetão. Essa frase ficou estranha. Gurizada Mustangão RTR. Vamos colocar aqui o replay pra gente curtir. Mustang RTR SP5. O Spec 5. Muito show. Uma experiência diferente nos Mustangs aí. Carros grátis, né? Valeu pra galera da Microsoft, da Turn 10, da Playground, que enviaram esses carros pra nós. E se tu tem o Forza, tá perdendo tempo, cara. Liga aí teu Forza Horizon 4, teu Motorsport, baixa aí e curte os Mustangs. Então resolvi trazer essa versão aí mais... Como é que eu posso dizer? Pilotável menos driftável aqui no Motorsport 7 com volante. Espero que vocês tenham curtido. De vigésimo segundo pra oitavo. Quase sétimo. Faltou ali um pouquinho mais de cobra pro espetão. Pra ganhar. Cara, na potência o cara nos ganhou, velho. Mas muito fera. Classe A 673. A maioria dos outros carros eram 675. Carro que tem que segurar bastante no braço. Pesado, tração traseira. Deu uma suada aqui, ó. Vocês não tão vendo no vídeo. Vai dar uma suada aqui na careca do espetão. Muito fera. Espero que você tenha curtido o vídeo. O Forza Motorsport 7 tá muito melhor depois dessas atualizações. Tá muito prazeroso de pilotar no volante, tá? Top. É isso aí. Like. Se é que não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Verifica se tu ainda tá inscrito no canal. Se o sininho tá ativado, se tu tá recebendo as notificações. Sabe que o YouTube é meio trollolau. E também compartilha geral esse vídeo. E o canal Speed Corp nas redes sociais, se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Perdemos pra cobrinha. Droga.